Música O presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes participou da primeira reunião da atual legislatura da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Fernando Henrique da Silveira apresentou aos deputados, membros do colegiado, as principais demandas do CONEM. Nós temos no Conselho Estadual de Entorpecentes, apesar de nós já existirmos há 40 anos no estado de Santa Catarina, demandas gigantescas que a sociedade precisa tomar conhecimento e viemos trazer hoje para a comissão. Entre elas é o número de funcionários, hoje só temos uma funcionária que é uma policial civil cedida e uma funcionária contratada para examinar mais de 100 processos de credenciamento de comunidades terapêuticas no estado e esses processos não podem ser paralisados porque isso não inviabiliza o recebimento de recursos pelas comunidades terapêuticas. Outra questão também é o próprio fundo que está previsto na lei que criou o Conselho Estadual de Entorpecentes que até hoje não saiu de papel por falta de vontade política e ele poderia viabilizar o recebimento de emendas parlamentares, doações, recursos de diversas horas para que a gente pudesse trabalhar prevenção, ajudar comunidades e diversos tipos de aplicação de recursos para a gente trabalhar o enfrentamento às drogas. Eu estive na reunião do Conselho Estadual de Entorpecentes e a gente fez questão de convidados para estarem aqui justamente porque é o Conselho que trabalha na elaboração das políticas públicas voltadas à questão da prevenção do uso de drogas e a gente tem que estar ouvindo, essa comissão tem que estar conectada com o Conselho porque o Conselho tem esse papel fundamental na construção das políticas e das ações que nós precisamos ter em Santa Catarina, aquilo que nós já temos e aquilo que nós queremos ainda construir. Então é importante a gente poder ouvi-los até para que aquilo que foi externado aqui a gente possa transformar em trabalho e buscar ajudar nessas ações realizadas também pelo Conem. Durante a reunião, os deputados também aprovaram requerimento para a realização de 40 palestras em diferentes regiões do Estado com o objetivo de conscientizar a população em geral sobre os efeitos maléficos das drogas e o impacto do seu consumo para a sociedade. Mais do que fortalecer as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho fantástico de apoio, de tratamento e de transformação de vidas das pessoas que estão já na situação de drogadição, nós também queremos trabalhar a raiz do problema, buscar a prevenção, seja nas escolas, em associações, entidades. O presidente da comissão já recebi diversos pedidos de municípios que querem levar o trabalho de prevenção. Então nós elaboramos toda uma estrutura e juntamente com a nossa equipe estaremos levando esse trabalho, levando a conscientização, levando a palestra da prevenção das drogas para as escolas e em todas as entidades, associações que quiserem a nossa presença, para que dessa forma a gente possa ter o trabalho amplo, consistente desta comissão na prevenção e no combate às drogas em Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL